Continuando a modelagem da bomba, temos até agora as seguintes peças. Vou deixar visível como referência a peça 5. E vamos fazer a peça 6, que é simplesmente um cilindro com furo, uma bucha. Operação cilindro. Podemos usar uma peça com referência geográfica para outra, colocando nela a origem do sistema de coordenadas, este cilindro tem raio 8 e comprimento 25. Furo de 12. Isto encerra a peça 6. A peça 7 é bem semelhante, mas só tem um rebaixo interno. Com diâmetro de 13. Podemos apenas copiar a peça 6 e modificá-la. Seleciono, copio. Altero o nível para a peça 7, mas preciso atribuir esta segunda bucha ao nível 7 também. Pronto. Também há várias formas de modelar este detalhe, mas o que vou fazer é o mais simples. Ops, saí do modelo 3D para o 2D. Agora tenho que voltar aqui em navegação de tarefas e modelagem por operação. Então, modelaremos um cilindro. Raios 6,5 e comprimento de 9 para fora. Agora, mover para o meio da bucha. Entra para travar e ir até o ponto médio de uma das arestas do cilindro. Depois é só subtrair um do outro. Este menos este. E confirmo. Com isto, finalizamos as peças 6 e 7. . 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